Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bora pintar essa linda flor Brinco de Princesa comigo? Eu sou a Solene Fernandes, aqui do canal, e olha só que trabalho bacana que eu trouxe pra gente fazer juntinho hoje, porque eu ainda não tinha pintado Brinco de Princesa aqui no canal, tá? Aqui na referência desse vídeo vai ficar todas as cores, o contato pra compra do estêncil, e na descrição do vídeo você também vai encontrar o link pro meu curso online de pintura em tecido, tá? Com temas variados, está imperdível. Eu começo esse trabalho aqui, ó, sem fundo, tá? Porque aqui eu vou fazer uma faixa com o estêncil, como vocês viram, já pronto no início, tá? Então, por isso, eu vou pular a parte do fundo, tá? Aqui pras folhas eu vou usar as seguintes cores, verde grama, verde oliva, o verde kiwi, o marfim e um pouquinho do púrpura, tá? Pincel número 6, da 421, eu começo com o kiwi, com verde kiwi, e vou passando em alguns lugares, tá? É onde a folha faz aquelas elevações, onde eu quero deixar um pouquinho mais claro na folha, tá? E atenção, é deixar mais claro, não é da luz, tá? É só dar um movimento nessa folha, tá bom? Depois disso, eu venho com o verde grama e o verde oliva, eu posso pegar junto no meu pincel, ou fazer uma mistura no meu pratinho. Esses dois verdes juntos, gente, fica um tom de verde bem bonito, eu sempre gosto de usar ele. E completo essa folha até na ponta, ó, a ponta bem fininha. Depois disso, limpo bem o meu pincel, venho com mais um pouquinho do verde kiwi, passo novamente no mesmo local e faço a junção com a mistura de verde grama e verde oliva, bem certinho, pra não ficar marcação, tá? Pra não ficar aquela divisão. Faço a junção bem certinha e a folha fica assim. Troco de pincel, pego o pincel número 2, da 421, um pouquinho do púrpura. Na minha imagem de referência, gente, a folha da flor brinco de princesa, no pezinho aqui da folha, é bem púrpura, tá? Aqui já pro meio da folha, eu pego um pouquinho do marfim sem limpar o pincel, sujo de púrpura mesmo, passo no restante da folha e puxo a nervura, tá? E aqui no final, puxo de púrpura mesmo. Agora, venho com um pouquinho do verde kiwi, tinta de um lado só do meu pincel, o lado que está sem a tinta, eu coloco no tecido, com a tinta virada pra cima, tá? E sem fazer sombra, eu faço a dobrinha. Gasto o restinho de tinta do meu pincel ali do ladinho, dou uma clareadinha e pronto, gente, a folha fica dessa maneira. Eu já venho para as flores, usando o rostinho de boneca, rosa chal, pink, púrpura, flor de malva, amora e violeta, tá? Então, vamos junto? Olha só, já adiantei aqui, já pintei duas flores, né, e um botãozinho, mas deixei um botão e essa flor de frente pra gente pintar juntinho, pra vocês aprenderem como faz juntinho comigo, tá? Aqui, ó, nas folhas em cima, eu acrescentei também até algumas gotinhas, porque dá todo um charme no trabalho, mas depois eu faço aqui na flor pra vocês já verem, e aqui no canal já tem vídeo onde eu ensino fazer gotinha também, mas eu vou fazer novamente pra vocês verem. Eu começo aqui pela parte de baixo, as pétalas, que é como se fosse uma sainha, ó, viradas pra baixo. Eu começo aqui, ó, com o flor de malva, preencho até perto da beirada, e venho com o amora, terminando de preencher, levando essa tinta lá em cima do risco, tá? Contornando bem certinho, fazendo a junção aqui, bem certinho das duas cores, venho aqui, ó, na outra pétala. Aqui, gente, eu tô pintando de uma vez só essa sainha, porque o risco, aqui o meu risco não fica invisível, tá? Mas se vocês ficarem com medo de se perder, pintam uma de cada vez, tá? Respeitando o risco bem certinho. Volto aqui, ó, com um pouquinho do púrpura pra escurecer um pouquinho aqui a parte de cima, e faço a junção bem certinha. Já venho aqui embaixo, ó, com um pouquinho do violeta, vou contornando aqui essa pétala que tá por baixo, ó, porque elas são quatro pétalas e fica uma por cima da outra, ó. E essa espécie aqui do brinco de princesa, essas pétalazinhas aqui são meia fechada, formando que uma saia mesmo, tá? E é sempre bom, quando a gente for pintar, gente, olhar bem certinho uma imagem de referência e procurar fazer o mais próximo possível daquilo que a gente tá copiando, tá? Aí, já venho, ó, com um pouquinho mais do violeta, trago até aqui pincel número dois, tá? E na beiradinha aqui, ó, volto novamente com flor de malva pra ela ficar bem visível. Passo a flor de malva, vou fazendo a junção bem certinho com violeta, aqui, ó, dou uma pinceladinha pra dar um pouquinho mais de volume nessa flor, nessa pétala, venho, ó, do outro lado, viro o meu pincel pra tinta ficar em cima do risco pelo lado de fora, faço a junção bem certinho, ajeito aqui a parte de baixo, e nessas pétalas, ó, tem umas marcaçõezinhas, como se fosse uns, uns, umas nervurinhas nas pétalas. Então, eu puxo, ó, com bastante delicadeza. Volto aqui, ó, nessa que já tá, que eu já tinha feito anteriormente, e vou retocar. Quando essa daqui secar, eu vou retocar também, tá? Ele é bem delicadinho, mas tem que ficar visível. Venho aqui já pro pezinho dela, ó, com o amarelo canário, e o verde kiwi, tá? Posso pegar os dois juntos, aqui eu já peguei os dois juntos no pincel, aí eu venho com um pouquinho da mistura de verde grama com verde oliva, vou contornar, deixando o miolinho aqui dessa bolinha, dessa sépula, né? Um pouquinho mais claro, volto com a pinceladinha do verde kiwi, mais um pouquinho, continuo com o mesmo pincel número dois, e deixo no meio mais claro. Aqui, ó, eu quero fazer uma cor meio parecida com champanhe, então, eu passo o rostinho de boneca e o amarelo canário, tá? Pra ficar uma cor bem diferenciada, porque é exatamente assim que tá na minha imagem de referência, é um tom de rosa, meio champanhe, bem bonito, tá? Venho com rosa chá, passo aqui por cima, ó, fazendo a junção bem certinho, pego uma isca do verde pra mim encontrar as duas cores ali, ó, misturar bem certinho, sem ficar a marcação, sem fazer uma terceira cor, tá? Aqui, ó, embaixo, ajeito bem, já venho com o pink, aqui na parte de baixo, e vou puxando pra cima, ó, sem levar muito pra lá, tá? Só aqui, só aqui embaixo mesmo. Um pouquinho do verde grama e o verde oliva com aquarela silk, deixo ele bem ralinho, bem diluído, pra ficar bem delicado, ó, e faço essas marcações no meio, tá? E já venho, ó, pra essas pétalas que abrem e sobem e viram pra cima, tá? Aqui, ó, preencho com rosa chá, já venho com pink e vou preenchendo, ó, ela toda. Já venho, ó, aqui na parte de trás com um pouquinho do púrpura, pra deixar mais escuro, justamente porque ela tá lá por trás. Vou subindo com esse púrpura aqui, ó, porque essa outra pétala que está na frente faz sombra em cima dela, tá? E nos trabalhos de pintura em tecido, gente, a gente sempre tem que se atentar ao elemento que está na frente, onde ele vai fazer sombra no que está por trás, porque isso faz toda a diferença, esses cuidados, esse capricho, na hora da apresentação do trabalho, tá bom? Aqui, ó, vou preenchendo da mesma maneira, tá? Essas daqui são todas iguais. Então, lembrando, gente, que o risco desse desenho, quem quiser o risco pra fazer juntinho comigo, fica disponível pra vocês gratuitamente no início do vídeo ou lá nos destaques do meu Instagram em riscos grátis, tá bom? Então, se você quer o risco desse trabalho pra você fazer, gostou, quer fazer junto, vai lá no meu Instagram, eu vou deixar o arroba dele na descrição do vídeo, então, você vai lá em destaques, riscos grátis, e é só salvar e mandar imprimir, tá bom? Ou se não, pega, pausa o vídeo no início pra você conseguir copiar o risco, tá? Aqui, ó, venho com a pincelada do rostinho de boneca pra deixar o meio, ó, da pétala um pouquinho mais claro. E essas outras duas eu vou fazer da mesma maneira, tá? E vocês encontram também na descrição do vídeo todas as cores que tá sendo usada nesse trabalho. Você vai encontrar o contato pra compra do stencil, e também você encontra, gente, o link pro meu curso online de pintura em tecido com temas variados. Vai do básico ao avançado, chegando até ao realismo de figuras humanas, tá? Então, se você tem vontade de se especializar aí na área de pintura em tecido, se você já gosta, já pratica, já faz e quer se aperfeiçoar, eu convido vocês, a todos vocês, a virem fazer esse curso, porque ele está imperdível, tá? Então, na descrição do vídeo, vocês encontram o link pra adquirir o curso, tá bom? Olha só, vou preenchendo essa daqui também com rosa chá. Aqui, ó, mais um pouquinho, ó, do rosa, eu já venho com pink aqui no finalzinho dela, aqui, ó, um pouquinho só lá por trás, passo mais um pouquinho do pink, que ajeito essa outra já também, e aqui no meinho, ó, já venho com rostinho de boneca, tá? Pra dar uma clareada. Olha só, tão vendo como eu consigo clarear aqui, ó, no meio da pétala, onde eu quero com a cor bem mais clara, com um tom bem mais claro, sem precisar usar o branco, ó, venho da ponta, puxando para o meio com a sujeirinha do púrpura, e aqui embaixo também, ó, uso só uma isca, bem pouquinho do púrpura, pra escurecer um pouquinho, fazer esse detalhezinho aqui, ó, dessa pétala, ajeito bem, ó, volto fazendo a beiradinha dela aqui, ó, com um pouquinho do rostinho de boneca, e pronto, ó. Venho, ó, com o pincel número dois, um pouquinho do púrpura e do pink, tinta bem na beiradinha do meu pincel, faço meia lua puxando a tinta pra baixo, uma meia lua por baixo, puxando a tinta também pra baixo, tá? Aqui, ó, também vou fazer uma meia lua puxando a tinta pra baixo, depois faço uma meia lua encontrando também, puxando a tinta pra baixo. Pego uma quininha de pincel, bem pouquinho de rostinho de boneca, faço dentro dessa bolinha puxando a tinta pra cima. Pincel zero, branco, e uso branco, gente, somente pra luz, tá? E limpo um lado e dou uma pinceladinha no lado contrário. Lembrando que as referências desses pincéis e do estêncil, vou deixar o contato da Selma Andrade pra vocês adquirirem os estêncils e os pincéis junto com ela, que tá com preço maravilhoso, tá? Venho aqui, ó, pra fazer o botão, começo com o amarelo canário, um pouquinho do verde kiwi na sépula lá em cima. Aqui, ó, passo um pouquinho do rostinho de boneca do amarelo e já venho com rosa chá. Venho com um pouquinho do pink, gente, mas pra contornar. Essa parte aqui fica mais clara mesmo, a minha imagem de referência tá bem clarinho. Dou uma diluída... É, no verde e faço as marcaçõezinhas ali, bem delicado, tá? Ó, venho só com uma iscazinha de verde pra mim fazer a pontinha desse botão aqui, ó. Ajeito dos lados com o pink e pronto. Aqui, gente, ó, na parte do pezinho aqui dos talinhos, ó, os talinhos dessa flor é bem clarinho. Então, eu passo um pouquinho de rosa chá com o amarelo canário, bem pouquinho, dou uma diluída, umedeço o meu pincel no aquarela silk, pego um pouquinho do verde, dou uma diluída, porque o verde aqui quase não aparece, tá? E passo pelo lado de cima, ó, ligando essas flores lá em cima. Não vou fazer galinho, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui com esse botãozinho, ligando ele lá nas folhas. Só dou uma ajeitadinha aqui, ó, no finalzinho. Venho com um pouquinho do verde bem diluído e pronto, ó. Ainda falta, gente, fazer os pistilos dessa flor. Ela tem uns pistilos bem compridinhos, tá? Então, eu venho com um pouquinho do pink, dou uma diluída, posso pegar junto um pouquinho do púrpura, coloco no meu pratinho, venho com o pincel número dois e puxo, ó, os pistilos. Na minha imagem de referência, gente, tá sete pistilos em cada flor, tá? Mas, pesquisando aqui, eu já vi que tem brincos de princesa, tem algumas espécies que tem menos. Tem algumas espécies que não aparecem esses pistilos tão grandes como essa que eu tô fazendo, tá? Então, por isso que eu falo que é sempre importante vocês escolherem uma imagem de referência e tentar copiar, tentar fazer o mais próximo possível, tá bom? Ó, posso vir com a isca do púrpura e dar uma escurecida aqui de um lado, ó, dessas bolinhas, que embaixo ela fica mais grossa, tá? Vou repetir, gente, esse mesmo processo nas outras duas flores. Exatamente igual eu fiz nessa primeira, tá bom? Com bastante cuidado, pouquinho a tinta no meu pincel, quem tiver dificuldade em trabalhar com esse pincel número dois, pode estar fazendo com o zero sem problema, tá? Pode ser feito com o zero também, eu já gosto mais de fazer com esse pincel mesmo, tá bom? Ó, puxo sete pistilos para baixo, eles são bem próximos um do outro. Aqui tá ficando um pouquinho longe, assim, mais de forma que vocês consigam ver bem certinho, tá? Mas na minha imagem de referência, eles estão bem próximos um do outro, tá bom? Aqui, ó, reforço com um pouquinho do púrpura. Aqui, gente, ainda posso mudar o meu pincel. Pego o zero, venho com o rostinho de boneca e dou uma pinceladinha do lado oposto, onde ficou mais escuro. Eu dou uma pinceladinha pra ficar um pouquinho mais claro, tá? E daí, assim, vai ficar mais visível também esses pistilos, tá? E pronto. Agora, gente, eu quero finalizar aqui o meu trabalho com estêncil. Eu escolhi esse daqui, como eu já falei pra vocês, a referência dele e o contato pra compra vai ficar na descrição do vídeo, tá? Posiciono aqui, ó, bem certinho. Eu preciso tomar bastante cuidado quando ele chega ali, ó, na flor, tá? Pra não passar por cima da flor, venho com o pincel pituar. Número seis. O cinza lunar. E com batidinho vou preenchendo esse estêncil, tá? Sempre com batidinho, gente, aqui no canal eu já expliquei bem pra vocês o porquê do batidinho e não usar movimento circular, tá? Em vídeos anteriores. Então, ó, venho preenchendo com bastante cuidado, sempre com batidinhos. Mudo de pincel, pego o pincel número quatro, da 421, pra mim fazer aqui, ó, onde o estêncil encontra ali a flor. Sempre com o pincel achatado nessa hora, tá? Já vou ali, ó, faço o meio, o risquinho do estêncil que vai ficar ali, ó, porque eu quero fazer uma faixa. E pronto, ó. Vou repetir o mesmo processo que eu fiz aqui, ó, o mesmo processo lá do outro lado. Aqui posiciono o meu estêncil novamente pra mim fazer um risquinho, ó, pra chegar no limite ali, tá bom? Venho do outro lado, posiciono bem certinho, posiciono bem certinho o meu estêncil e vou fazer o mesmo trabalho. Com essa partezinha do estêncil, que são pontinhos, eu vou fazer como se fosse uma faixa. E finalizei aqui usando a palavra amor, tá? Mas vocês podem usar dia da semana, tá, gente? É uma opção pra vocês. Esse trabalho foi feito com todo carinho pra vocês, eu espero que vocês gostem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.